Não é interesse do Exército Brasileiro e da Polícia Militar que haja confronto. Estamos dando prazo de uma hora, que é um prazo bastante razoável para que todos entrem nos ônibus e saiam em paz. Uma hora muito pouca. Essa ordem judicial, essa ordem será cumprida. Queremos cumpri-la em paz. Aqui, aqui. Nós queremos os nossos ônibus.